Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que eu fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que eu fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei os meus dias Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim da inocência Jardim da inocência Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que eu fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite E em trevas tornei os meus dias Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Jardim da inocência Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos e voar Pegar em Tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E Te adorar E Te adorar Ah, que vontade de dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência seconda